Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia-volta, volta e meia, vamos dar Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia-volta, volta e meia, vamos dar É nossa festa, é noite de São João Samboneiro puxa o pole, quero ver a minha maçã É nossa festa, é noite de São João Samboneiro puxa o pole, quero ver a minha maçã Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher, brincando de dar as mãos Na montada grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João JB, é tempo de festa junina e aqui no Santa Festa é pra valer A gente acha que não vai ver mais criança, Marilise Brincando com roupa de caipira, com aqueles vestidos coloridos Mas tem, as meninas se vestem e pulam o tempo todo Mais uma vez a nossa festa da família, a festa tradicional do Santa Cecília A festa junina realmente são as nossas raízes, as famílias, os vovôs, as vovós É uma festa realmente familiar e onde as crianças curtem muito As mães caprichosíssimas, os vestidos, as roupinhas dos meninos, muito lindas As professoras não mediram esforços para os ensaios, a apresentação, a montagem Realmente é feito com muito amor Agora falando em escola, o Santa sempre batendo recordes, né? Eles fazem agora uma competição interclasses e depois ela vai me falar da Copa da TV Tribuna Realmente, ganhamos mais uma vez a Copa da TV Tribuna Um caso, assim, maravilhoso Vamos ver agora, dia 24, os Jogos Interclasses do Ensino Médio A escola une a parte cultural e o lazer e a parte esportiva Inclusive, este ano, nós estamos na Olimpíada de Física, a brasileira, a paulista E a Olimpíada de Matemática já passaram para a segunda fase E para a segunda fase da Olimpíada de História Que delícia O teatro em outubro, que realmente é um teatro maravilhoso E a parte cultural, a gente prima pelo que há de melhor E tem as férias encantadas, né? Afinal, julho está aí E a partir agora do dia 1º, nós iniciamos as férias encantadas Como todos os anos, na primeira quinzena de julho Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia-volta, volta e meia, vamos dar Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia-volta, volta e meia, vamos dar É nossa festa, a noite de São João, Zampone Não puxa o pole, quero ver a animação Já está bem? Encontrei o Marcelo Teixeira, puxei ele para falar correndo Olha essa roupa moderna, a caráter, Marcelo Tem que ser, né, Letícia? Boa noite João, um abraço Animado, né? Todo mundo feliz Eu estou aqui me escondendo porque estavam lhe dizendo Quando eu já cheguei, falaram, olha, cuidado que vamos prender o Marcelo, né? Então eu estou me escondendo, mas daqui a pouco eu acho que eu vou preso Marcelo, essas brincadeiras ainda existem hoje em dia? Porque tudo mudando tão rápido, né? Mas as brincadeiras de festa junina ainda causam esse frescor? Ah, eu acho que sim, é o momento deles se encontrarem, de dançarem, de fazerem amigos Eu acho que esse momento é um momento especial A gente volta à nossa época e ainda conseguimos ter eventos como esse Ainda manter, né, aquela essência, não só da brincadeira Mas acima de tudo, deles pararem um pouco com o celular De eles se entrosarem mais Estarem todos como estão, em rodas, conversando, dialogando, brincando Então isso é o mais gostoso A Santa tem muito essa estrutura familiar É o objetivo do Santa, ensinar, formar família Com certeza, eu acho que é fundamental E a confiança que essas famílias sabem do ensino que nós temos A Marilisa como uma das diretoras mais antigas Professores também que estão muito atuantes, muito próximos, presentes Acima de tudo, lógico, preocupados com a parte didática A parte acadêmica, a parte do aprendizado Mas também ao mesmo tempo a questão humana Estarem sempre muito perto, muito próximo das crianças, dos adolescentes E por isso que os pais, agora já são até avós, né Estão trazendo seus netinhos Porque acreditam e confiam no ensino do Santa Cecília Jatabia, tô aqui com a Lúcia Teixeira aproveitando a festa A camisa xadrez tem que ter? Tem que estar a caráter, né, nessa festa tão gostosa Um ambiente, todas as idades, não é Letícia, João? Desde as crianças, os adolescentes Toda a família aqui reunida É uma tradição da festa junina do Santa Cecília E o pessoal da universidade também que vem como convidados Porque eles têm essa integração muito grande Então é um momento muito especial para todos nós E principalmente para as famílias Eu curto muito, gosto muito Se deixar, eu danço também junto com eles Não tem como resistir A gente lembra do nosso tempo de criança também É algo muito marcante que eu dançava no Santa Cecília E agora danço junto com eles Cada festa tem uma pesquisa Se envolvem, as famílias também As famílias capricharam com a roupa Seja como for, tem sempre uma criatividade Não é o luxo, mas sim a criatividade que a gente quer explorar Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João JB, reuniu uma família inteira aqui Que está no Santa há muitos anos Vamos começar pelo Reinaldo, que é o vô Reinaldo, o vô ajuda muito a levar para a escola Acompanhar a escola Você gosta aqui do Santa? Gosto demais Inclusive, meus netos estão muito satisfeitos E outra coisa, a minha neta saiu formada esse ano Meu filho, pai desse menino aqui Também se formou de gero civil Quer dizer que nós estamos aqui a família inteira Olha, e as crianças aproveitam muito O Reinaldo, que é o mesmo nome do vô Ele estuda aqui, você adora, Reinaldo? É muito bom, porque aqui você aprende, você brinca E tem sempre uma família que fica aqui dentro Estou vendo todos muito felizes, né? Eles têm essa sensação de estar em casa? A Isadora também adora o colégio A Isadora, e essa roupa aqui? Você quis vir de roupa caipira? Quis Você que escolheu? Sim Foi a Vilma que fez, a vó? Enfeitei, enfeitei, ajudei a enfeitar Você comprou vestidinho e enfeitou o resto? É isso Geruz, ela gosta de se vestir todo ano? Gosta, gosta, é muito bonito A minha sogra que a gente comprou e aí fez os enfeites a mais É uma delícia, né? E a Isadora já está grande, quantos anos? 13 Bacana JTB, olha que família linda E o santo é isso É família e família feliz Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O safoneiro está tocando Vamos esperar dançando Por casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O safoneiro está tocando Vamos esperar dançando Por casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo JTB é outra família inteira aqui no santo Olha que legal Eles juntam mesmo pra vir Tatiana, você tem duas filhas Essa pequenininha linda Que olha que coisa Mais linda E essa também é dela Qual o nome das suas filhas? Helena e Isadora Helena e Isadora Dois anjinhos Você foi atrás de fantasia Você ajudou Você gosta, Tatiana? Eu adoro Adoro essa época de festa junina É muito legal A gente reúne a família É um momento gostoso Fernando, você acompanha Esses momentos familiares De escola Festas Competições Vocês tem o hábito de vir sempre? Sempre que possível Eu estou junto É sempre bom estar com a família Acompanhar o crescimento Eles crescem tão rápido Tem que aproveitar essas festas A festa é muito legal Aqui da família Tem muita coisa pra comer Então dá pra ficar horas aqui, né? Dá pra ficar bastante Tá bem legal A Cristiane é mãe da? Manuela 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 é essa? Essa A Manuela é quantos anos? Sete E ela tá aqui no Santa desde quando? Desde pequenininha Desde o friozinho E vieram as primas também Ela é prima Como é seu nome? Fernanda Fernanda é prima E você? Gabriele E a Celeste Celeste é mãe de quem? Mãe da Gabriele E aproveita as festas junto com ele? Sempre De prestigia, né? Tem que prestigiar São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança quadrilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração São João Toda alegria Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração São João São João JB mais uma família E a Unisanta Olha que família linda A Patrícia e o Carlos São os pais Da Beatriz e da Luana Além delas serem lindas Elas são boas em física Isso que é legal A Patrícia já imaginava Que as suas filhas Gostaram de física? Não, na verdade não Foi uma surpresa Elas são extremamente responsáveis Estão super dedicadas Adoram a escola Tem um vínculo super bacana Com os professores Com a equipe técnica Estão sempre presentes Então assim É muito bacana Elas realmente se sentem em casa Carlos, você acompanha? Você vem sempre que pode? Nos eventos? Nos eventos? Torcer por elas? Sempre Sempre do lado delas Sempre Tu vem pegar na escola Trazer na escola Ela sempre contente Legal, Beatriz O que você faz no Santa Além da aula tradicional? Eu faço a Olimpíada De Física e de Matemática Não contente em fazer Física Ela faz Matemática também E você já passou Para a próxima fase? Sim Você gosta? Eu gosto Eu gosto bastante Vai bem nas provas então? Porque você passou Para a segunda fase Sim, a professora Principalmente a Solange Ela é maravilhosa Porque ela explica Ela faz as aulas Sempre deixa a gente Mais alegre de manhã Luana, você tem quantos anos? Eu tenho 16 E você está fazendo o que? Fora a aula tradicional Eu faço as Olimpíadas De Física e o Teatro As duas gostam de Física E vocês passaram Você também passou Para a segunda fase? Passei E o Teatro? O Teatro é uma coisa Que eu faço Desde o começo Do Ensino Médio Foi uma das coisas Principais Para eu continuar Aqui no Santa Quando eu passei Para o Ensino Médio E eu tenho um vínculo Muito bom Com as professoras E a gente cria Tudo junto Então é muito legal Criar toda essa história Todo ano São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança quadrilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração São João Meu São João Toda alegria Toda alegria no meu coração Vou pedir Toda alegria no meu coração 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 Obrigado.